Meus amigos professores e minhas amigas professoras, eu estou aqui hoje na frente do Supremo Tribunal Federal para comentar com vocês uma decisão recente do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes se manifestou na ação que tramita aqui no Supremo, combatendo aquele acordo do TCU, aquele acordo que diz que o professor não pode receber o dinheiro dos precatórios do Fundev. O que é que diz o ministro? Considerando que a decisão do TCU foi anterior à proposta de emenda constitucional 114, aquela emenda constitucional que nós aprovamos com muita luta no Congresso Nacional, e apreciando situações concretas à luz do texto constitucional e da legislação vigente, Suas conclusões devem ser consideradas válidas, mas é necessária a modificação do entendimento daquele órgão. Então, o que é que o ministro está dizendo? A emenda constitucional 114 garante o direito ao professor de receber esse dinheiro dos precatórios do Fundev e determina ao Tribunal de Contas da União que faça essa modificação naquele entendimento. Então, mais uma vitória dos professores brasileiros conquistada a partir da emenda constitucional 114, que nós lutamos com muita força para que ela virasse realidade. É um dia também de muita comemoração para todos nós que defendemos o rateio dos precatórios do Fundev para os professores brasileiros. Tamo junto! Mexeu com o professor, mexeu comigo! Fernando Rodolfo, defendendo o nosso povo